15 ocorrências eleitorais foram registradas pela Polícia Militar no primeiro turno das eleições 2012 em Manaus. Um dos casos é de um candidato a vereador pelo PTN que foi preso em flagrante fazendo boca de urna próximo a esta escola estadual. Outro caso registrado foi na Zona Leste de votação múltipla. Dois casos foram para a Polícia Federal. O caso de votação múltipla e o caso de corrupção eleitoral também. O caso de votação múltipla foi... A parte teria votado duas vezes. Ainda de acordo com a polícia as abstenções somam mais de 14% em Manaus. Eu até tentei sair de cerca de casa só que o trânsito estava lento e aí acabou que eu não cheguei. Eu moro longe também, estava na casa do meu marido. Aí para mim foi que a demora. No final deste dia de votação, restou foi muito lixo eleitoral em frente às escolas.